Música Acorda aí galera, aqui é o Rissalter, tapa na orelhaga na cara porque estamos com mais um vídeo da nossa série de Jurassic Park The Game Pois é galera, nesse episódio o bicho vai pegar, temos Triceratops, T-Rex, galera se segura na cadeira, deixa aquele like E curte o vídeo Vamos dar uma olhada na ferida dela Que isso? Não, foi lambida, não foi mordida Pra quem não sabe galera, que não acompanhou o início da série, tem que acontecer o seguinte Essa é uma espécie de história paralela ao que aconteceu no Jurassic Park Ao mesmo tempo que está acontecendo as coisas que aconteceram no Jurassic Park Aconteceram essas coisas aqui, com personagens secundários Certo, vamos dar uma olhada, ok, vai dar um beijo na boca dela também Mas, vai, vai dar um beijo Nunca vamos sair, vai sair daqui, ok Tem um negócio aqui pra poder ver, você vai ver a febrinha dela Ai que, nossa que olho lindo Será que ela foi um dilofossauro mesmo? Porque os dilofossauro escorreram, velho, no episódio anterior galera, pra poder ver o que aconteceu Ok Ok, vamos lá, vou dar primeiro socorros pra ela Ok O que eu faço? O que eu faço? Eu não sou médico Ela não quer deixar, mano Ah, bota na boca dela então, mano Mano, não tem outro lugar, é só aqui, moça Não, não é isso Não, não é isso É aqui, ó É, 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 é piloto de fuga, rapaz Bandidinha, mano, vai achar o que, ó Sabe que é lourinha branquinha, tá achando o que, ó Ah, meu Deus do céu Cara, eu não sei o que fazer, velho Eu sou um doutor, ah, eu sou um doutor, vou te ajudar Não, 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 escute, eu sou um doutor Eu vou fazer isso melhor Doutor? Médico? Sim, médico Não, padre Ele é padre, entendeu? Ele vai rezar por você Pela sua morte Tinha que ter falado que era Que era doutor antes de usar o remédio Meu Deus Olha pra frente, menina Meu Deus Beleza É, vamos pegar esse negócio aqui Ok Pega esse negócio também Vai tomar a rejeição zero Maravilhosa Ok, esquerda Pra poder puxar o líquido do zeio Certo? Não use dorkas, galera Não use dorkas Certo? Ok, é aqui? Ok Aí, galera Nossa É mentira Que vou ter que fazer isso Ok Mano, eu tinha acertado Isso, velho Para com isso Ah, agora foi Não entendi o que aconteceu Ok Bom, galera Já deixa o like aí Se vocês pediram tanto Para o jogo Para manter a rejeição zero Tá interessante Certo? Tomamos bastante susto No primeiro episódio Vocês viram que nós encontramos O gordo lá O Nedry Que roubou lá Os genes dos dinossauros Para poder vender E ganhar milhões de dólares E... Tava um cara lá Com essa mulher Para tentar pegar Esse genes E deu tudo errado Certo? Por que estamos parando? Porque tem um terceiro Topps no meio do caminho Só isso Ah, que bonito ceio É assim frio A mulher está morrendo Larga a mão do dinossauro E vamos Você entra lá De visitantes do caramba Quatro Meu Deus do céu Ok Vamos falar um pouquinho Da história dos dinossauros Enquanto a mulher está morrendo Completamente normal Ah, não Está me cheirando mal, galera Está me cheirando mal Então você pega ele no colo E leva Eu quero ver se você Conseguir fazer isso, parceiro Vamos lá Eu duvido, mano É, vai ser legal, né Ver se o pai carrega O terceiro Topps no colo Carregou você, né Diário desbloqueado Ok O que eu faço? Dar um carinho nele Nela, né Aliás Ah, tá bom É como empurrar uma moto É simples Tá ligado Onde falar, mano Cada ideia, mano Ok Vou olhar aqui, ó Ok, centro de visitantes Vamos fechar aqui Ele não consegue Ah, ela veio para te ajudar A dar uma mãozinha Ela segura na partida Na frente Segura na partida De trás Não dá para levar ela Para dentro De uma boa Não toca Não toca Ok Mano, a mulher está morrendo Pelo amor de Deus Hum Isso está me cheirando a susto Ele vai entrar em algum lugar ali Olha aí, ó Olha lá, galera Tem esse lugar para entrar Até onde me lembro no filme Esse é o lugar favorito Dos Velociraptors Ah, você vai ficar explicando É para remover merda Ok, vamos dar o código Deve ter um manual para isso No carro O que que é? Fazer alguma coisa igual Para a humanização Código de acesso Ahm, ok Está aqui, ó Está aqui, ó Para dar uma olhadinha no manual 6337 337 Ok, obrigado, meu amor Vamos entrar aqui Ah, eu não decorei o número Ah, tá Ainda bem que é automático Beleza Cara, essa porta aqui Atrás dela tem um Velociraptor Sabe o que é mais incrível? Essas portas têm código de segurança E sempre tem dinossauro dentro Eu queria saber como eles fazem para entrar Eles clicam o código de acesso Por um acaso Ah, agora entendi Está salvando Mano Quer uma ajudinha? Ah, você vai ajudar Pega no chifre esquerdo Que eu vou pegar no chifre direito Que é muito fácil de fazer isso Meu Deus do céu Eu acho que agora a porta vai Talvez Hum Vou tentar pegar esse negócio Que ela está comendo Você vai brigar com ela Agora pela planta Eu ouvi passos, galera Eu ouvi passos Não sei se eu estou ficando louco Ah, ali, ó Tem um negócio aqui, olha ali É... Bom, deixa eu vir aqui Ele falou que tinha alguma coisa no carro Deixa eu dar a buzinada Dá outra buzinada Só para deixar ela nervosa Ligou a luz Ok Tudo bem Você conseguiu o caminho Você conseguiu o caminho Do lado da planta Nice, 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 nice Volta para ele lá agora Isso Pega a comida E joga ela para dentro Vai lá, moça Vai lá, vai lá Isso Entra lá Por favor, vai Nice Agora faz essa porta Vai e vamos embora Que a mulher está morrendo lá Pelo amor de Deus Nice Nice Ou é porque que está demorando para ir, mano Estou apertando rápido para caramba, velho Vamos Ah, não, 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 não Você não vai querer sair agora, vai Nooo 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 Ok, isso Vai embora, vai embora Vai embora Nooo Nooo Nossa O alfa Ai, meu Deus do céu Segura aí, galera Segura aí que o bicho vai pegar Ai, 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 ai Vai esse negócio Meu Deus Ai, agora Nossa, o bicho agora pegou Mano do céu Ah, baixa, 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 baixa Isso, 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 isso Mano, você dirigou Mas não vai adiantar É Nooo Nossa, meu Deus do céu É só um cifrinho Meu Deus Ai, meu Deus Cadê a mulher lá? Eu não sei Direita Vai, 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 vai Eu escolhi o da direita, galera Vamo, 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 vamo Deu certo Deu certo Não 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 Não, 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 não Isso não vai ser legal Ai Como assim? Matou a mina Ah, não, não, não Ok, vamos pra cima Pra cima, pra cima Pra cima Monta pra cima Vai, 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 mano Dessa vez ele vai matar a mina, mano Meu Deus Ok Conseguiu E aí Você não vai mais atacar? Parou? Cara Agora ferrou tudo Ah, não Olha o passo, galera Olha o passo, velho Isso não tá me cheirando bem Isso não está me cheirando bem, velho Cadê o seu pai? O pai dela O pai dela O pai dela Nossa Chegou ele Chegou o T-Rex A T-Rex Meu irmão Nossa Meu Deus do céu Cara Ih, vai ter porrada Vai rolar porrada Vai rolar porrada entre T-Rex E o cara tá no meio O cara tá no meio O cara tá no meio Ai, eu tinha que fazer isso mais rápido, mano Será que ele vai... Ai, ele vai me pegar Ai, vai, 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 vai Morri Nossa A mina A mina chorando, cara Galera, eu não percebi Eu tinha que ter feito aquilo rápido Ok É cima, baixo, baixo Tem que ser isso bem rápido Tem que fazer bem rápido Eu não tinha percebido O T-Rex, velho Esmagou o pai da mina A mina Põe Ok, velho Foi mal Foi mal aí Personagem Eu não queria fazer isso Certo Dessa vez eu acerto Tem que ser rápido, galera Tem que ser muito rápido É cima, baixo, baixo Cima, baixo, baixo Ok Eu achava que ele ia brigar Com o T-Rex E que esqueceu o pai Mas não Ele veio ali Esmagou, tá ligado Ok, ok É agora É agora É agora É agora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Isso, cima, baixo, baixo Cima, baixo, baixo Cima, baixo, baixo Vamos lá Ai, meu Deus do céu Vamos Que é Vamos Saca toda Saca toda As ações Meu Deus Ele vai esmagar Tá bom Tá bom Não vai esmagar Nossa Vixe, o bicho pegou Ok Briga de 3 ceratops Épica Com o T-Rex Cima A direita Abaixo Ai, meu Deus do céu Ok Briga de T-Rex Com Velociraptor Alpha Era pra baixo Pra baixo Isso, isso, isso Isso, isso Até boa Ok, tira a mina daí Tira daí Pelo amor de Deus Isso, isso, isso Eu tô acertando tudo aqui Galera, ó Ai, vai, vai, vai Eu tô mudando até a mão Pra poder fazer a vida É mais rápido Ah, baixo Ah, errei Errei Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Esquece eu O 3 ceratops É mais gostoso Esquece eu O 3 ceratops É mais gostoso Meu Direita, direita, direita Baixo Ai, meu Deus Cara, eu fui rápido Dessa vez Ai, meu Deus Fica ligado Do risalto Direita Esquerda Ah, tá bom Tá bom, né Até parece Até parece, mano Esqueceu a mina Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai daí Sai do meio do caminho Sai do meio do caminho Isso, 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 isso Mano Que agonia Cara, esse jogo Tá muito da hora, galera Já deixa um like aí Tenho certeza Nossa Esquerda, esquerda, esquerda Isso, 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 isso Conseguiu Ok Ai, agora Agora é danoso Agora é o cara Com a mulher no Ai, meu Deus Ai, meu Deus Do céu Sima, sima Levanta, levanta, levanta Levanta, meu Deus Do céu Vai, vai, vai Isso, isso Ganhou uma conquista Ali, galera Ganhou uma conquista Ok Nice Ganhou a conquista Da Steam, mano Pelo menos Consegui fugir, mano Ok Não, estou morta Estão morta Não estou ok Nossa, que cara fez Essa menina, mano Que cara foi Que ela fez Nossa Eu só não gostei Da animação Do show Tem uma animação Muito, muito Tosca, tá ligado Ok Beleza, você vai levar ela a noite O que é o que é o que é o que é Nós vamos ter uma tratamento Ah Backup Os dias não se foram Voltar ao normal Não entendi Que backup Ok Seria só Segurar que está tudo certinho Temos aí uma lanterna Vocês não vão andar a noite Por favor Não, para com isso Vai Espera de manhã Não, ela é forte Isso Isso é só Estrela Sim 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 Lembra como eu disse Eu queria ver os dinossauros lutar com os outros Sim Aí, ó A oportunidade A oportunidade Você gostou, né? Porque não foi você, né? Foi o Triciara Tavos Que sofreu, né? Vai lá fora, então Aqui, a ver a luta de dinossauro Com o menino amedecido Bom, galera Parece que agora Vamos dormir aí Passar a noite aí Para no dia seguinte A gente poder ir para lá O jogo está interessante Olha um sniper Nice Nice Em boa hora Alguns dados Certo Tranquilizante Vamos carregar aqui Eu acho, galera Eu só achei uma coisa Eu jogo vários jogos da Telltale E esse é um dos jogos Mais lentos No sistema de comando Demora muito Para aparecer o que você tem que aparecer E você tem que fazer E tipo, você tem um tempo muito mínimo Realmente Eu estou jogando até Batman também, cara Mas também Lá em 70 Tem mais tempo do que aqui Está gostando de Jurassic Park The Game? Então apoie Deixando o joinha E compartilhando Nas redes sociais Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Um grande abraço E Bye 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 Obrigado.